Uma parceria entre o DAE, o Departamento de Água e Esgoto e Sindicato Rural aqui do município de Apiacás, neste período crítico de seca, no principal reservatório de água do município. A diretoria do Sindicato Rural autorizou para ser feita uma instalação provisória para o abastecimento de água potável para a nossa população, usando a represa do sindicato. Confira com o diretor do Departamento de Água e Esgoto como funcionará essa parceria. Estamos aqui na captação provisória, montando aqui a estrutura, a rede adutora de 75 milímetros para ajudar aqui no abastecimento. Fizemos um trabalho aqui de uma compra de emergência para poder fazer essa obra e estamos ali, vamos fazer um pedaço de 150 ali no asfalto para deixar uma estrutura já pronta para futuramente. E esse aqui já é um passo, o primeiro passo aqui para fazer uma captação futuramente, uma segunda captação para nós captar aqui, caso vim dar problema novamente aqui com essa seca. Se futuramente dar uma seca como essa, caso vim afetar o nosso corpo, onde é a nossa captação principal, aqui vamos já deixar definitiva essa captação aqui. A parceria do sindicato aqui, que sempre está uma parceria com a prefeitura, cedeu esse espaço aqui para a gente estar montando essa estrutura. É uma represa aqui de volume de água bom, que no futuro pode melhorar ela, que ela consegue armazenar mais água ainda. E é isso aí, a gente está trabalhando dia e noite para poder manter esse abastecimento aí. Não está conseguindo 100%, mas estamos conseguindo aí uma boa parte da população com toda essa dificuldade. Exatamente, a gente está pedindo para as pessoas aí que não tem caixa, que coloque caixa, que armazene, que arrume seus vazamentos, que não desperdice, que não molha grama, que não lava calçada, que não lava carro, porque a dificuldade hídrica está muito grande. Obrigado. Obrigado.